Como vai a tua vida, meu amigo? Como está a tua maneira de viver? Posso vê-lo no teu rosto, o semblante disfarçado Angustiado e pedindo pra viver Meu amigo, eu te digo claramente Que Jesus está pertinho de você Basta somente tu clamar e Jesus crê Que é Jesus que está falando com você Basta somente tu clamar e Jesus crê Que é Jesus que está falando com você Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Meu amigo, siga em paz e vai em frente Não é motivo de você se entristecer Aceita Cristo, ame Ele de verdade Quem ama a Deus, por Jesus é perdoado Meu amigo, em toda porta que tu partes Lá tem um sorriso e vem agora Lá tem um sorriso e vem agora Jesus também está batendo em tua porta Se tu abrir, ele vai te socorrer Jesus também está batendo em tua porta Se tu abrir, ele vai te socorrer Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Está falando com você Está chamando por você Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Se alegre nessa hora Dê um sorriso e vem agora Deixa Deus te socorrer Deixa Deus te socorrer Deixa Deus te socorrer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto